Fala galera, tranquilidade total, nada bem ovo, muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, Life is Strange, vamos nessa, vamos pegar a nossa boquinha grátis, oi, oi Joyce, tudo bem? Boa noite Joyce, Rachel, ah, eu quero dizer, Max, oh, você me assustou, você fit essas roupas bem, oh, meu Deus, você não é uma friazinha como ela ou Chloe, agora me diga exatamente o que você quer comer, ovo e bacon, obrigado Beleza, o que você vai estar fazendo enquanto isso, eu vou ficar de olho, tá, ovos e bacon, provavelmente está dentro da geladeira, né, não sei que você guarde o bacon fora da geladeira O ovo não necessariamente tem que estar aqui dentro Cereais Dentro de algum armário, será? Ué Não, não está aqui, cadê os ovos? Oh, sério que você vai ficar me fazendo procurar isso? Você poderia simplesmente falar onde está a parada, né? Não faço ideia, ó, cereais, leite, um jornalzinho aqui maroto, garrafa Eu posso abrir? Eu vou pegar os ovos da galinha ali fora, tá, galera? Relaxa Pô, eu posso dar uma explorada maneira aqui, hein, aliás Eu posso dar uma explorada maneira, eu posso entrar aqui? Na verdade eu não posso entrar aqui Esse barulho Que? Caracas, isso é sinistro demais, galera, três pássaros mortos assim, todos juntos Eu, hein, bugado Sério, eu deixei a porta aberta, como que ela se fechou automaticamente? Olha isso Caracas, tecnologia nova, não chegou no Brasil ainda Eu sei, eu sei, eu sei que eu tenho que procurar Ah, Jesus, você pode me ajudar a me tirar esse avião daqui? Que ave? Ah, tá Cereais? Wowzer, a Chloe ainda come o mesmo cereal E assim eu Sério, eu estou ficando assustado Onde está Esses ovos? Tem um dispenser aqui Mano, não tem ovos Na sua casa Eu te odeio Você estava me fazendo de bobo Ah, ali Ah, os ovos estão aqui fora Beleza Cara, o que que os ovos estariam fazendo aqui? Ela não falou nada Beleza Gostei da roupinha, cara Será que a Max vai ser a melhor aceita agora? Obrigada Depois de todos esses anos e tudo que aconteceu É ótimo ver você e a Chloe juntos de novo Ela não teve um bom amigo desde você e a Rachel Ah, essas roupas me lembram muito de ela Tanto uma garota Eu só espero que ela esteja vivendo em L.A. Eu gostaria de pensar isso também, Joyce Mas Estamos na mesma página, Max Eu sempre espero que a Rachel apareça ou até enviar uma mensagem para a Chloe De Hollywood Ou Onde ela esteja Eu não sei o que perguntar Beleza, Joyce Você acha que a Rachel está bem? Deus, eu espero que so Ela era É Smart Ela sempre Lançou nos seus pés Talvez eu não sei ela bem como eu pensava Talvez a Chloe não Às vezes eu sinto que eu não sei a Chloe bem como eu pensava Max Caulfield Daora o nome dela O que? Não tem jeito Eu sei que eu estava selfish quando eu saí Estou feliz que a Chloe encontrou um amigo melhor Não, apenas um amigo diferente Na última vez que eu vi você e a Chloe em seus píritas Eu sabia que ela nunca encontraria um amigo melhor E quando você pegou o rap para aquele joint Você o provou Obrigada Maneiro, cara Parece que a Chloe e eu fomos píritas mil anos atrás E isso me fazia, o que? Um século de idade? Você só tinha 18 anos, Max Oh, criança Se eu só pudesse voltar Não é tudo isso, Joyce Voila Um café para nós, queens E um rei Vá se sentar na mesa Nossa, que gentil Vai me inscrever na mesa, cara Você é muito bacana de verdade Beleza, vamos sentar aqui na mesa Ah, no jornal não Sentar aqui mesmo, vai Esperar Cara, isso é muito gentil da parte dela Vem trazer a comidinha para a Max Levar a comidinha para a Max na mesa Maneiro Cadê a comida? Caraca, você está com paciência, hein, dona Ah, sensacional, galera Muito obrigada, Joyce Eu nunca vou deixar essa mesa Boa, você pode cuidar Ah, beleza Bom, comer Ovos e bacon logo de manhã Caracas, maluco Se eu como ovo e bacon de manhã Eu fico seis vezes mais gordo do que eu já sou Simplesmente não daria muito certo Bom, cadê o bigaldudo? Que hora que ele vai aparecer aí, será? O cara está demorando a aparecer, hein Ué Beleza, cara Você pode... Eu tenho muita coisa aqui, tá? Vamos olhar, pronto Manteiga de amendoim Tem como olhar o jornal Caracas Ah, apocalipse Será? Manteiga de amendoim Vamos dar uma olhada Estou feliz que isso está creme E não estou vendo você de novo Ah, me fez lembrar muito Eu sei que essas fotos Não se mesmeram para o seu trabalho, Max Minha fotógrafa favorita Provavelmente Toma fotos Similares de yours Você faz David feliz, Joyce Ele quer que nós todos Sermos feliz, Max Ele não é muito bom Showing isso Uh, eu não acho que eu posso Rock essa roupa como a Rachel Você tem seu próprio estilo legal Wow, eu não acho que eu sou de novo Wow, senhor Eu estou desculpada. Eu não te mostrei isso para ser morbida. Na verdade, eu quero que você tenha isso. Essa espécie de bebê era tão cheia de vida e luz. Ela era esperança, positiva. E tudo que ela... Essa é a primeira vez que eu vi a Chloe realmente feliz. O que é isso, cara? Que isso, cara? Eu estou aqui sem todo mundo entrar na minha p***. Ninguém nem pode brincar com você. Chloe, você voa da canela assim. Estou bem. Eu tenho que usar o bairro. Claro. Venha e pegue quando você me levanta. Agora, você está paranoide. Apenas escuta para você. Você sabe o que está acontecendo? Agora sim. Vamos invadir a garagem. Ele tem que estar escondendo a p***. O que é que esse cara está escondendo? Não tem que usar a p***. O que é o Stepdouche? Procure de novo. Eu preciso de mais pistas. Eu poderia procurar o número de licença para a p***. Vai procurar mais coisas aqui, galera. Ah... Talvez esse número de ID funcionasse. Espero que sim. Não. Não. Pessoal. Ah, maldita. Não tem jeito, Max. Você totalmente trocou o laptop. Bloqueou o laptop. Já sei que não é nenhuma dessas. Tranquilo. Tranquilo e sereno. Ha, mas são muitas vantagens, caras, em ser ela. Na moral. O que é que é um cadeado? Naturalmente, David vai comprar um padrão militar militar. Eu posso até ver a combinação. Isso pode ser um padrão. 7-1, 7-1. Beleza, vamos ver aqui. Ué, cadê a parada? What the fuck? Não apareceu o lance do cadeado? Vamos ver aqui. Ué, sério? Qual é o problema desse jogo, cara? Naturalmente, David vai comprar um padrão. Eu posso até ver a combinação. Que pode ser um padrão. Isso pode ser um padrão. Agora eu consigo usar aqui? Volta. Vamos ver aqui, pessoal. Ah, ótimo. Apareceu aqui a parada. Tanto maluco. Não tem jeito, Max. O padrão. Tranquilaço, galera. Vamos olhar o armário do cara. Meu Deus, tá hard, hein, velho. Achar alguma coisa bacana aqui. Tá, só tem a TV do maluco e... Só, né, na verdade, ele só fica espionando as pessoas. É tão poucas coisas. Muitas câmeras. E comida enlatada. Americano tem disso, será, velho? Realmente tem disso, de... Ficar enlatando comida e guardando esse tipo de coisa? Ah, que bonito, velho. Pô, da hora. Talvez eu pudesse tentar o Stepdad por ter a palavra. Stepdad. Vamos ver aqui. Usar família. Padaço. Padrasto. Magic 8 Balls diz... Não, não. Não, não. Voltando. Eu não deveria fazer isso aqui todas as vezes, né, na verdade. Livro. Dá uma olhada. O que? Dá uma olhada num livro. Parece que o David já leu isso muito. O que ele aprendeu? É, acho que esse cara não aprendeu nada. Troféu? David já está levando esse cabelo por meio desde 2001. Caracas, tem muito tempo, hein? Ué, será que isso aqui pode ser alguma coisa também? Usar. A família? Volta. Pessoal. Caracas, tá ficando complicado isso aqui, galera. São muitas opções. Aliás, eu vou olhar aqui só uma parada. Exército. Ah, beleza. Só tem o número do exército ainda. Ótimo. Porque eu achei que poderia ter aparecido alguma outra coisa. Vamos continuar investigando? Tem bastante coisa aqui na garagem pra gente dar uma olhada ainda. Fita. Tô demorando muito, né, cara? Vamos procurar tudo, porque eu posso fazer isso, na verdade. É impossível imaginar ele fazendo qualquer coisa bacana. Esse é o problema. Procurar nesse saco aqui também. Isso é lindo. Poderia ter um passaporte aqui. Beleza. Faca. O que essa faca tá fazendo aqui? Ainda o David Madsen pode ser um anjo para alguém de outra. Para o meu anjo do meu anjo. Keep your wingas up. Da hora. Vamos olhar o carro dele aqui. Ah, carro maneiro, velho. Procurar aqui no Velozor Solar. Beleza. Bom, temos muitas coisas a se fazer aqui, hein, galera? Vamos nessa. Vamos tentar usar muitas coisas agora. Exército. Olha, temos... Mantenha suas asas aí em cima. Tem reconhecimento e o número, né? Vamos tentar manter as suas asas aí em cima. Volta. Cara, isso aqui é muito bom, cara. Imagina você ter esse tipo de poder? Que coisa sensacional, velho. Caracas, mano. Por que eu tô achando que vai ser a última coisa? Beleza. Laptop. Pessoal. É... Eu não lembro. Eu acho que aqui já foi tudo. Família. Ah, caramba. Não é o meu anjo. Ué, eu tô esquecendo alguma coisa? Será, galera? Será que eu tô deixando passar alguma coisa? Provavelmente o pessoal vai... Vai conseguir me falar aí exatamente. Ah, eu já olhei aqui. Nice. Dá pra sair muito rapidamente dali, né? Calma aí. Usar. Exército. Acho que eu já tentei todos daqui. Pessoal. Acho que eu também já tentei todos daqui. Família. Tá faltando alguma coisa na família. Não sei se vocês notaram. Vamos sair aqui? E vamos ver se eu acho alguma outra coisa que eu ainda não... Que eu ainda não visualizei. Vamos nessa. As armas do maluco escadeada aqui. Vamos dar uma olhada. Não é, cara? Como que a Chloe roubou uma arma na caruda? Sério. Na caruda. Talvez esse número de ID pode funcionar. Ué? Ela não tinha visto o ID ainda? Acho que já, né? Porta. Livro. Tem um ventilador aqui no chão. Calma. Talvez ainda tenha algo. Algo que eu ainda não vi. Essa chapa. Dá o último rolê aqui. Porta. Eu ainda tenho que encontrar a palavra para o computador David. O computador David? Parece que tá faltando alguma coisa. O que que eu tô deixando passar, velho? O que que eu tô deixando passar? Cadêado? Procurar. Eu já olhei essa gaveta? Eu já olhei essa gaveta. Talvez eu pudesse procurar o pedaço para a palavra. Eu acredito que o David tem todos os seus segredos em seu cartão. Agora vamos ver o David. Eu posso até ver a combinação. Isso pode ser um passador útil. Eu vou tentar todos, um por um. Mantenha suas asas em cima. Eu já tentei. Tanto mal. Não vou deixar o topo. Parece que tá faltando alguma coisa, tá ligado? Vamos usar aqui. Magic 8, no topo. Ok. Volta. Por que... No... No família, tá faltando um espaço ainda. Worst hacker. Não vou deixar o topo. Volta. Tentando. Poxa. Tentando. Não vou conseguir sair daqui sem usar isso, será? Isso aqui eu já tentei também, eu tenho certeza. Errado. Próximo. Isso aqui eu também tinha certeza que eu já tinha usado, mas é só pra ter certeza absoluta que eu já usei tudo aquilo que eu poderia usar, caras. Usar novamente. Família. Padrasto já foi? Caracas, eu tenho sérios problemas em falar padrasto. Padrasto? Porra, que palavra difícil, velho. Padrasto. What the fuck? Família novamente. É, meu truta, sinceramente eu já não sei, eu já não sei o que fazer, mano. Aqui eu já olhei. O livro eu já olhei. Beleza, o laptop, essa gaveta eu já dei uma olhada, nesse armário também. Aqui eu também já dei uma olhada. Né, só se for aqui fora. Placa? Não. Troféu, também já dei uma olhada. A fita. Obviamente, os pais de David cuidam dele. Essa data pode ser um bom passaporte. Não? Chapa? Eu já tinha dado uma olhada também. Certo. Não consigo imaginar o David conduzindo Joyce com isso no carro. Da hora, da hora, só que nunca. Da hora, só que nunca. Caracas! Porta, saco. Novamente, eu aqui, velho. Isso é lindo. Pode ser um passaporte aqui. Uma faca, eu também já tinha dado uma olhada. Mesmo o David Madsen pode ser um anjo para alguém mais. Mano, maneiraça a faca, né, velho? Já olhei o carro também. E aqui eu também já dei uma olhada, sinistro. Ah, caracas, mano. Que vacilo, velho. Claramente, a última coisa. Sério, eu sabia que estava faltando algo, galera. Eu sabia que estava faltando algo. Sério. Se liga. Aposto. Ah, eu tinha certeza. Que maloqueiro. Spoiler alert. Rachel definitivamente se conectou com o Frank. Mas, por que o David importa? Em vez de lutar com a Kate, o David poderia ter ajudado ela. Isso é tão errado. Ah, cacete. Eu melhor falar a Chloe sobre isso agora. Ah, é só uma coisa mais para ela fazer ela triste. E triste. Beleza. Quero o laptop bloqueado, claramente. Vamos sair daqui. Agora o cara vai e me pega. E aí, galera. Tudo bem? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Fiquem com Deus, claro. Quem acreditar nele, por gentileza, não se esqueça de avaliar. Comentar e adicionar os favoritos. Isso vai ajudar demais a divulgação do vídeo do canal. E, por gentileza, compartilhe esse vídeo no seu Facebook também. Isso vai ajudar muito, muito o Manoel Osmar. Belezinha, guys? Então é isso. Valeu. Falou. Fui.